A agência de Correios, localizada no bairro Langiru, em Teutônia, foi alvo de roubo por volta das 11h30 da manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Brigada Militar, um homem entrou no local a pé, usando um capacete branco, calça jeans e mochila. O criminoso estava armado e teria roubado certa quantia em dinheiro. Ele fugiu a pé. Ainda não há suspeitos.